o salve salve galera aqui é o house e bem-vindos a mais um vídeo de jurassic world bora jogar o jogo né tem que falar jurassic world the game galera vocês estão vendo aí que tem menos dinossauros eu vendi todos os dinossauros comuns que a gente tinha comum eu vendi todos só segurei o trike que a gente é o triceratops né o manju aqui o majundossauro né que a gente vai combinar com a lanca tá aqui embaixo a lanca tá aqui tá aqui esses dois com muda cheio o resto é tudo lendário super raro e raro galera porque a gente tá sem espaço a gente tá sem espaço fiz a lambança de ficar chocando todos os dinossauros que a gente tinha só pra gente ver como é que era entendeu e agora não vou fazer mais isso no fim eu vou querer todos os dinossauros híbridos e os que a gente não tem híbrido a gente vai querer eles no level alto lógico certo só que os mais fracos a gente não vai precisar a gente não vai querer os mais fracos a gente vai querer só mais forte mas só que a gente não vai ganhar só que a gente não vai querer fazer só porque não vai usar né só que quando você quer abrir aí a gente pode ver depende de quantas vagas tem aqui não sei aí a gente pode fazer a maior quantidade né mas por enquanto a gente tem que economizar espaço porque eu não tenho dinheiro tenho 100 mil só e para comprar um terreno é 170 e a gente tem que ter dinheiro para entrar nos eventos eu deixei aqui ó dois eventos semi pronto para gente jogar e tem aqui o boss o boss trocou ó agora é um piteiro cara muito louco né e a gente vai enfrentar ele com os melhores dinossauros que a gente tem vamos para os eventos então galera vamos que vamos ó aqui no subaquático a gente vai enfrentar um só então o que vai acontecer a gente vai botar esse outro canto que é contra a gente vai botar esse é monite que é contra e esse outro canto nem vou pôr nem vou pôr esse outro outro canto porque nem precisa eu vou botar o chipam o chipa que tinus só para fechar o trio será que a gente não ganha ganha sim galera vambora vambora a gente vai ganhar fácil galera só que eu quero garantir porque está ligado né mano essas batalhas aquáticas são bem fáceis diga de passagem vamos dar um bônus aqui esperar o adversário ele vai ficar na 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 surdina ó como que ele é bonitão cara bonitão em cara eu acho que a gente já pode ele tem defesa lá né então a gente vai dar dois ataques e um de bônus sabia que ele ia defender vamos brincar com ele ah vai ter um monte de gente falando por que que não deu três de ataque calma calma cara calma a gente tá jogando tá brincando calma não precisa ir afobando o bolo o bolo o bolo o bolo agora eu mato ele acabou tá vendo agora acabou tá bom calma cara nem precisava desses três nem precisava mas como não tem outro evento aquático então eu quis pôr os três tá tranquilo tá a gente tem tanto dinossauro bom que a gente pode se dar o luxo de colocar dois dinossauros sabendo que nem vai usar porque aquático evento aquático é raro é um a cada é um por semana até precisar de novo deles eles já vão estar recuperado bora lá então vamos ver mais uma cartinha aqui do dos raptor retire dois pontos de reserva do seu adversário muito bom que isso que corintossauro era o bicho que eu queria não né o bicho que eu queria era lendário né do zip né do zip lá era lendário deixa eu ver deixa eu ver esse aqui era lendário né é que ele é parecido né mas ele parece até que você vai ganhar a carta lendária se fácil né fiote você tá ficando maluca tá achando que tá um mel na chupeta velho ó galera cadê ele aqui ó corintossauro tá dá pra pôr ele vai cubar a mais 25 não vou gastar não tem esperar os que estão aqui sair eu vou eu vou poupar o pra incubar lendário raro super raro esse daí eu vou pôr eu só não vou botar comum eu acho que nem tem mais comum eu não vou botar mais galera certo como vou deixar guardado mas esses outros eu vou botar assim para mostrar para vocês né me falar nisso deixa eu mostrar aqui o preciossauro na verdade não é o preciossauro na verdade é o elasmossauro olha que bonitão galera olha que bonitão ó bonitaço né bonitão demais galera ele ele tem no arque cara tem uma versão dele no arque só que é só com mod muito parecido com o preciossauro né só que ele tem esse bico para frente o preciossauro ali a cabeça dele é sem esse bico olha que legal ó muito bonito né cara é tipo uma tartaruga misturada com baleia misturada com cobra é uma tartaruga misturada com cobra é da hora muito louca a gente tá no level 5 já esse bicho aqui cara sinistro certo vamos para outra batalha esta aqui beleza beleza a gente vai precisar de um do it contra esse osta fricassauro nossa fricassode fricassode tá agora a gente vai botar level 5 desse paqui deixa eu ver se tem um carnotauro não não é um paqui não é um paqui seratopo é um paqui misturado ela parece um alienígena é um híbrido isso aí não é tem esse linha roxa acho que é híbrido eu tô com medo de arriscar esse carno cara esse cara eu tenho certeza que ele ganha do paqui certeza que ele ganha só que eu tô com medo mas eu vou botar o carno para economizar galera e o estego é não vai ter jeito não vai ter que botar o de motodon mesmo deixa eu voltar botar o de motodon em segundo e o carno em terceiro olha lá é qualquer coisa a gente paga dólar para enfrentar o boss a gente vai fechar a batalha nossa que da hora nossa que bicho da hora mano tem 300 de vida vamos dar um bônus aqui olha que bicho louco esse verde cara nossa eu quero um cara o estegão olha o estegão olhadão de amor chega aí mano 151 de ataque caraca olha o trovão galera perdão galera não sei se eu consegui tirar na edição esse trovão aí cara mas tá chovendo o dia todo velho e ou eu gravo na chuva ou eu não gravo dois ele vai defender não tem defesa ele trocou né ele trocou e atacou ele gastou os dois já tiramos um tamo na vantagem mano olha que louco paqui alienígena velho que show cara nossa só dinossauro louco velho bateria fraca oh my god vamo 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 que o aguinho tá acabando a bateria bora bora pra não acabar no meio do vídeo cara 1,2 e bônus a gente mata ele também o Dimortodon é muito bolado cara muito bolado muito bolado beleza ataque total mesmo que ele defenda com tudo que ele tem lá se passar a 2 a gente ganha hahaha só o Dimortodon acabou com tudo velho caraca ainda bem que eu dei economizada velho não coloquei o Rex o Rex eu vou deixar pro boss cara bora 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 ae 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 tapejara beleza tá tranquilo beleza 6 mil já e vamos pra ultimo aqui esse desafio aqui olha lá esse aqui a gente vai colocar o trio o trio parada dura a gente vai colocar o Rex pra ele dar bônus e ae não o Rex vai ser por ultimo então vamos colocar o Dimortodon os dois Dimortodon não nem precisava botar o Dimortodon cara ai eu paguei paguei de vacilo agora velho mas tá bom vai o lance é dar bônus de 8 pro próximo vamos ver se a gente consegue nossa senhora mano nossa senhora mano bônus mano bônus pro próximo ataque dele não é tão forte calma bônus bônus 1 2 3 vai pra 6 bônus pra gente conseguir chegar com o Dimortodon e com o Rex com o maior número de ataque possível vamos ver nossa esse bicho é sinistro hein nossa sinistro 1 2 de bônus 1 2 3 4 de ataque ui é o Valkyrie 7 7 nossa senhora que loucura 5 de bônus e a gente vai pra 5 também nossa senhora já acabou o Dimortodon acabou acabou vamos lá vamos lá 4 6 então a gente vai dar 1 2 1 2 isso 3 ataques 3 bônus pra gente ir pra 8 vamos ver se a gente consegue chegar em 8 ah eu queria derrubar ele uma vez só cara com o Rex vai dar pra derrubar a gente vai chegar com bastante bônus lá nossa que judiação a gente vai chegar com 7 de bônus podia chegar com 8 eu vacilei tá vamos atacar com o Rex com tudo 3200 sabe que a gente derruba ele pelo menos uma vez nossa só o especial do Rex nossa derrubamos uma vez boa boa não tem o que fazer galera nossos dinos não aguentam cara eu devia ter dado bônus o máximo de bônus que eu conseguia com o Dimortodon né cara nossa nossa 10 mil 10 mil de life mano caraca maluco você é doido cara mas tá bom galera tá bom a bateria tá acabando melhor a gente acabar esse jogo aí certo a gente conseguiu derrubar ele uma vez tá eu tô satisfeito tô bonito beleza vamos ver até quando durar esse bicho aí a gente enfrenta ele de novo e aí tem o terceiro tem o outro novo ainda galera esse aqui é o segundo teve aquele dinossauro antes desse e ele tem o terceiro bosca um novo que a gente vai enfrentar ainda bom galera como eu tinha falado pra vocês a gente enfrentou o chefão t-rex né depois o chefão piteiro e agora o chefão salamandra hahaha olha aqui galera hoje então a gente vai enfrentar ele esse bichão aqui vamos ver se a gente tem grana aqui cara porque tá dias tá vacas magras galera vacas magras a crise chegou deixa eu puxar o microfone aqui pra frente pra não pegar o vento do ventilador a crise chegou aqui no jurassic world e a gente se ferrou cara a gente tá com pouquíssima grana e os eventos são caríssimos ou se tá fricassauro vamos colocar ali deixa ele aqui mesmo pegando um boninho aqui bom vocês tão vendo aí né a gente deu uma limpada boa a galera aqui ficou brava aí com a remoção dos comuns não fique bravo que assim que a gente precisar e tiver como colocar eles aqui a gente vai colocar galera comum cara comum é fácil de ter não tem problema os lendários raros e super raros eu guardei todos vocês daí eu não desfaço nem ferrando vocês é louco ó a gente tem três eventos aqui pra ganhar mais raros e super raros olha lá comum aqui é só com comum esse primeiro a gente tem ajudantes esse segundo é sem restrição esse terceiro também esse aqui é só subir razoavelmente fácil eu vou jogar essas seis batalhas vou deixar faltando só a última mas pro próximo episódio o episódio de hoje a gente vai enfrentar esse cara aqui ó cê tá entendendo? vamo lá vamo enfrentar ele vixi salamander galera salamander 16 ele é de água hum tá a gente vai pôr o T-rex nossa o que que tá acontecendo? tô clicando nos negócios e não tá indo o de Morfodon o de Morfodon esses o T-rex vai ser pra fazer o bônus e o segundo de Morfodon também mas a gente vai tentar atacar do mesmo jeito né deixa eu ver se tem outro voador tão forte não, não tem vamo lá vamo ver se a gente consegue dar um dano nele nossa cara nossa que loucão cara vamo lá seis mil de vida é a gente vai conseguir derrubar ele uma vez pelo menos uma vez eu garanto agaranto uma vez eu agaranto vamo dar três de bônus aqui o rex intimida cê vê? ele não vem pra cima no rex ó lá ele não vem mano não vem pra cima no rex mano um, dois, três e três bônus vamo dar um af defendeu mas tá bom gastou três pontos na defesa do rex agora ele vai vir com tudo nossa senhora ainda bem que eu dei três de bônus ainda bem que eu dei três de bônus ó lá sete um, dois, três, quatro, cinco seis e um de bônus pro próximo pro próximo de mofodon nossa senhora de mofodon não tem um ataque tão forte cara nossa olha o barulho dele cara parece uma cobra que louco cara que chefe louco velho muita treta cara muita treta um, dois, três e dois de bônus pro último de mofodon queria derrubar ele dois e seiscentos com o último talvez, talvez dê a gente vai pra seis de bônus agora nossa que da hora velho o bicho é sinistro hein galera o bicho é sinistrão velho olha que louco hum hum vamos dar esses seis é o que sobra é o que resta aí ó falei que um um round a gente ganhava um round a gente derrubava salamandra ai que louco cara da roça é muito louco mas mais que um eu nem ouso em querer derrubá-la ele dobrou a life dele e a gente tá ainda no level muito baixo a gente não tá nem no level 30 ainda galera não tem nem como querer derrubar esse cara mais de uma vez mas valeu a gente pagou cinco doletas só e a gente teve uma treta da hora né cara valeu a pena, valeu a pena a gente pode ir até de novo se quiser mas não tem chances não tem chances porque os dois bichos mais fortes voadores nossos são os de mofodon e... na verdade a gente tem vários aqui ó só que eu não sei se vale a pena upar esses bichos a Lanco tá aí pra fazer o híbrido né que a gente vai fazer muito em breve aí ó o que a gente pode fazer também é comprar um pacotinho a gente tá com cinco tá vendo? cinco não, seis mil será que a gente arrisca? deixa eu ver quem pode vir hummm hummm olha que daora o Plutossauro Hortokami gigante Apatossauro olha que daora hein tem uns dinos daora aqui hein vamo comprar então galera vaura lá vem vem um dininho que a gente não tem vem vem um dininho que a gente não tem ai 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 presto.. presto suco acho que a gente já tem presto suco eu acho que a gente já tem mas tá bom vou tentar juntar dez mil da próxima vez presto suco Vamos incubar A gente tá incubando mais dois aqui Que é outro de Mofodon E esse outro bicho picudo aqui Que eu não lembro que bicho que é Mas ele é sinistrão também, galera Não dá pra clicar? Não dá Bicho boladão também Certo, galera? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, bora dar like Compartilhar e se inscrever, galera Não esquece de clicar no sininho Pra receber notificação Se o YouTube não notificar Passa aí no canal que tem vídeo todo dia, galera Muito obrigado pelo apoio Até a próxima e valeu! Tchau